Porque eu tenho aqui a imagem de um homem que foi preso ontem e ele traficava na modalidade delivery, exatamente, o usuário mandava mensagem, fazia compra e com uma moto e um bag para despistar o trabalho da polícia, ele realizava as entregas. A reportagem que traz detalhes da prisão deste homem é do Serginho e você vai acompanhar agora. Ocorrência policial Cisque Verdão Equipe de Força Tática, bairro Jardim Ubirajara, em Cuiabá. A equipe policial em patrulhamento no Ubirajara quando visualizaram este jovem com esta bag nas costas. Ele percebendo a presença policial saiu correndo. A polícia então realizou acompanhamento quando abordou ele dentro da bag, uma quantidade grande e entorpecente, maconha. A polícia volta então do local de onde este jovem saiu um terreno e localizaram todo o restante do entorpecente. 11 quilos de maconha e 4 quilos de maconha skunk. Olha a quantidade de entorpecente que você pode visualizar nas imagens de André Rezende. Ele andando tranquilamente com a bag nas costas na rua do bairro Jardim Ubirajara, em Cuiabá. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.